Minha gente querida, neste final de semana acontecendo uma novidade. Dias 25, 26, 27 e 28, o primeiro Arraiá São Sebastião, promovido pela Paróquia de São Sebastião, com coordenação do querido padre José Ademir, com participação efetiva dos diversos grupos e movimentos da Paróquia de São Sebastião. Comidas e bebidas típicas, muita alegria e animação, música ao vivo, diversas atrações para todas as idades. Realmente um ambiente harmonioso, de família, de gente feliz. E você também pode colaborar, prestigiar. Tem a parte religiosa com celebrações na quinta, sexta e sábado, às 19h e no domingo, às 16h. Após a Santa Missa, acontece o Arraiá, onde todos podem se confraternizar. E você, é claro, nosso convidado especial. Um abraço carinhoso a todos da Paróquia de São Sebastião. Venha você também, reúna sua família, traga seus amigos. Venha você também se divertir. Um grande abraço. Esperamos vocês. E aí 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 Música Música